Olá, tudo bem? A Assembleia Legislativa da Bahia realizou nesta quarta-feira, 8 de abril, mais uma sessão plenária utilizando o Sistema de Deliberação Remota, SDR. Os deputados aprovaram por unanimidade e reconheceram o estado de calamidade pública de mais 158 municípios baianos. Até agora, 181 das 417 cidades da Bahia já vivem sob os efeitos dos decretos extraordinários. 60 parlamentares participaram da sessão, comandada mais uma vez pelo presidente da ALBA, deputado Nelson Leal, que presidiu o encontro virtual a partir do Salão Nobre da Casa. O presidente esclareceu que o reconhecimento do estado de calamidade permite aos municípios a realocação do orçamento em áreas consideradas estratégicas no combate à covid-19 e flexibiliza metas fiscais. Segundo ele, na próxima semana deverá ser votada mais uma centena de decretos desse mesmo tipo. E além da votação, um projeto que também esteve na pauta de discussão durante a sessão desta quarta-feira foi aquele que prevê uma redução nas mensalidades das escolas particulares da Bahia, que estão fechadas por conta da pandemia. O autor da proposta, deputado Alan Sanches, pediu celeridade na apreciação da matéria. Eu estive ontem na Assembleia reunido com alguns professores, alguns diretores de escolas particulares. Esteve presente ontem o da Gurilândia, o do Módulo, o do Portinari e também o do Vila, justamente sobre esse projeto da redução. Eu acho que esse projeto precisa realmente dar atenção. Existem questionamentos da sua constitucionalidade, mas ninguém vai questionar o mérito da questão, porque é extremamente justo que a gente traga e debate esse tema com a sociedade. A Gurilândia, eu já soube que já fez uma carta encaminhando aos pais de alunos que vai dar um desconto de 5% a 20%, ela fez um escalonamento. O Anchieta já não estará cobrando, e o Colégio de São Paulo, o turno complementar. Diz que vai dar um desconto, mas não disse quanto será efetivamente na mensalidade. O projeto começou, de qualquer forma, a ser discutido. O projeto chamou a atenção dos alunos, das famílias e também das escolas, que é um tema que tem que ser debatido. E a gente também precisa dar uma resposta à sociedade. No site da albaal.ba.gov.br, você confere outros detalhes da sessão desta quarta-feira, dia 8, bem como a lista das cidades que já têm reconhecido o estado de calamidade pública. Continue com a gente para ficar sempre bem informado. Você pode também rever os nossos conteúdos nas redes sociais da TV Alba. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.